Fala, fala meus amigos do Tema Único, como estão a musiquinha? É um equilíbrio entre a parte mental e emocional aqui, porque ela não tem tons menores, essa música, são poucas notas alongadas, isso cria uma sensação de não confusão mental e facilidade, inclusive, para se você quiser programar, quiser trabalhar no dia a dia e manter uma boa sintonia, notas esticadas são sempre melhores do que, por exemplo, até é bom por algum lado, mas notas, ela desenvolve uma calma, ela desenvolve uma clareza de pensamentos, porém, músicas calmas também com notas rápidas, como, por exemplo, você vai ouvir um pouco de Bach, um pouco de Tchaikovsky, ou algumas letras com jazz, que são solos cromáticos, você também tem uma facilidade para a questão da criatividade, mas vai depender de como o seu cérebro trabalha em função disso, um músico ouvindo muitas notas, ou específicos padrões de notas, a tendência é que ele fique prestando atenção e com isso perca a concentração, mas ao mesmo tempo tem pessoas que gostam de fazer isso enquanto pintam, enquanto tem um senso de criatividade, então as músicas elas conseguem através das frequências, através da forma como harmonicamente, harmonicamente, quer dizer, a forma da união delas a fazer a sinapse celebrar e se funcionarem, a música é uma coisa fantástica para isso, essa música tem um pouquinho de piano, que puxa às vezes para tons menores, essa outra aqui, ela já tem um pouquinho, ela encaixa um pouquinho mais no emocional, está em tom menor agora nesse momento, ficou em nota menor, maior, ela mexe menos, mas são notas suaves ao mesmo tempo, eu podia até depois fazer uma coisa sobre isso, mudando as músicas assim, mostrando o que cada uma faz, pegando vários exemplos, vocês podem até colocar exemplos de música, eu vou batendo papo sobre isso, isso de acordo com, claro, o estudo sobre as músicas New Age, o estudo sobre o conhecimento musical, e a sensibilidade como músico, deixa eu botar o cinto, mas eu estava de cinto, eu só tirei para colocar aqui o fone de ouvido, eu parei o carro aqui, porque aqui é sol, e é melhor para gravar, fica mais bonitinho, vamos lá, sol é sempre sol, e a lua, é a lua, vamos lá, duas perguntas, eu tenho uma única de hoje, uma bem rapidinha, por isso que eu vou colocar logo, a pergunta principal é a do Luiz Francisco, mas tem a pergunta aqui da Roseli, que apesar de ter mais curtidas, eu achei que ela é bem rápida para responder, a Roseli Lorente, nos pergunta, Saulo, você disse que é interessante, desde cedo, já avisamos os mentores, do nosso desejo de projetar, beleza, e ajudar, contudo, você também disse, que não devemos ficar falando da nossa intenção, de projetar para os que espíritos serbosos não saibam, primeiro que, o projeto astral, não é preciso ter nenhum Einstein, encosto Einstein, para entender que ele vai tentar se projetar, o meu encosto não precisa ser nenhum Einstein, para entender que eu vou tentar sair do corpo todo dia, então, não é bem assim que a coisa funciona, uma coisa é eu falar dos meus planos, a outra coisa é a minha intenção de sair do corpo, meu irmão, é minha liberdade, meu corpo vai dormir, eu não, ou pelo menos eu vou tentar, não, quando eu não caio nos buracões do umbral, como eu caio essa noite, mas o que é muito bom, porque ele, como eu falei, repito e digo sempre, assista o vídeo que eu fiz hoje, falando sobre a putaria no astral, que eu estava lá, estava, estava, acabou, apesar de minha parte consciente não gostar, mas eu vou me dizer que o meu inconsciente não sou eu, na verdade é mais eu do que eu aqui, enlouqueci aqui no orégo, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você deve não contar algumas estratégias de alterações sobre as suas ações, ou diminuir ao máximo, estrategicamente as interações deles para com você, mas sobre a projeção não, é sua liberdade, então devemos avisar os mentores de forma mental, pelo pensamento, sim, aí ela pergunta também, qualquer coisa, sutilmente, os espíritos cebós não conseguem ouvir nossos pensamentos? hum, tem um negócio interessante aí, pensamentos, eles também existem em frequências, e eles são envolvidos nas frequências de forma mental, peraí só, me explica isso direito, vamos lá, nem todo pensamento é captado por todos os espíritos depressivos, ou desequilibrados, mas todos os pensamentos são captados pelos mentores, por que, Salvo? porque os mentores conseguem acessar todas as dimensões, e os espíritos não, mas por que que eles não ouvem nossos pensamentos mais sutis, por que que os espíritos desarmonizados, ou pelo simples fato de que quando você, a frequência mental, ela também é direcionada a um tipo específico de padrão vibracional, ela formula um padrão de vibração, vibratório, com isso você formula um tipo de padrão vibratório, que é invisível aos espíritos, o que eles sabem, os espíritos mais desarmonia, é que você está num padrão inacessível para eles, o que é anormal, e um espírito que lhe conheça, que é um assediador, por exemplo, que lhe conheça, ele vai perceber somente, que você está aprontando alguma coisa, pelo padrão que você está, esse fila da mãe, esse corno está aprontando alguma coisa, ele pensa que eu soube, isso eu vou descobrir, ele está com, eu não estou conseguindo dar encarcada no fiofo astral dele hoje, eu não estou conseguindo chegar na nuca dele hoje, eu estou com dificuldade para, através dos meus comandos, controlar ele fisicamente, ou controlar as vontades, ou potencializar o que eu sei, que esse safado tem, eu sei que ele tem raiva no coração, eu sei que ele gosta da safadeza, eu sei que ele gosta de acessar uns sites pornográficos, eu sei que é fácil mexer ali, botar coisa na cabeça dele, que os outros estão perseguindo ele, tem mania de perseguição, eu sei que eu consigo, através desse ponto da fraqueza dele, baixar o padrão dele, então o que eu vou fazer? Como eu não estou conseguindo captar os pensamentos dele, eu vou abaixar a frequência dele, porque ele para de pensar essas coisas, e passa a pensar o que eu quero, que é o que me interessa, que é fazer ele baixar o padrão, porque a lógica é a seguinte, eu não consigo lhe acessar, ele sei que alguma coisa está errada, estou acessando consigo, então esse cara desse corno, todo dia eu acesso esse corno, hoje ele está metido a besta com esse pensamento, mas eu vou pegar ele, cara, isso que eu estou falando para você, a forma que eles pensam, converso com esses caras, desde novinho, fora do corpo, nos centros espíritas, nos centros esotéricos, nos centros de trabalho, eles pensam, e eu confirmo como eles pensam fora do corpo, assim, é posse, é compreensão, é clareza, é pensamento de cobrança, de achar que você não presta, ele não presta nada, mas ele é um julgador, todo cara que pré-julga o outro, ele normalmente também não presta, ele tem pontos de falha de personalidades, que não enxerga, e faz no outro, é o que os caras fazem, mesmo ponto, todos os mentor, quando vira mentor, ou entra no padrão de mentor, ele tem defeitos também, mas ele chegou a um nível de compreensão, que os outros possuem pontos, que às vezes ele não possui, ou nunca possui, ou não possui mais, que são diferentes, e ele entra no processo de compreensão, da dificuldade, ela pode mudar de parâmetro, o que é fácil para um, é difícil para o outro, se eu não entendo aquilo, eu já abaixo a cabeça, eu não sei, ele entra no padrão de ponderação, mesmo não entendendo, e assim entra aqui, então devemos avisar os mentores, de forma mental? Sim, sempre, sutilmente, por quê? Porque eles, a forma pensamento, assim como eu saio do corpo, um mentor, eu não vejo mentor, assim como eu saio do corpo, às vezes um espírito não me vê, assim como eu saio do corpo, às vezes um cachorro não me vê, por causa do padrão energético, não é menor nem pior, é padrão de vibração, de acordo com a capacidade de pensamento, um cachorrinho tem um padrão de pensamento, ele vibra, uma questão energética, não necessariamente é negativa, mas fica num padrão específico, de acordo com o pensamento, sentimento, energia médio, de cada criatura, então ele não consegue, a depender da forma como você está, normalmente, equilibrado, você sai do padrão, fica invisível, você fica invisível aos espíritos, tendo o corpo físico, às vezes fica invisível aos espíritos, que estão em termos de padrão vibracional, num campo mais baixo do que o meu, então o que você tem que fazer é o seguinte, ela dá uma baixa aqui, vai ter que continuar com o trabalho e tal, os espíritos, almas cebosas, como a Elcia fala aqui, não leem pensamentos positivos, na mesma proporção, que uma pessoa ao lado, não entra na sua frequência mental, de espiritualidade, ela não entra na sua onda, sabendo, inclusive, isso, sabendo lucidamente, inclusive, que você estuda espiritualidade, esse cara não quer nem contato com você, tá maluco, o cara não toma cachaça, não sei o que, não vai para show, não gosta do negócio, toma uma almazinha, sair ali e tal, pegar os moleque, pegar os caras, e não entra na onda, então você já está no padrão de frequência, não é melhor nem pior, sem julgar, é um ponto de diferença, até porque eu estava lá na putaria, então, então, sabe que eu não tenho essa besteira comigo, legal, então, a questão do pensamento é essa aí, se você pensa legal, é inacessível a alguns espíritos, até porque inacessível, e desinteressado, o que é um espírito que vai se interessar por você, não sei o que ele quer destruir, que você é um cara, eu sou um obsessor, que estou aqui na ponta, procurando alguém para dar uma encarcada, não vai ser em mim que ele vai dar, irmão, ele vai procurar o cara mais fácil, eu sou um cara difícil para ele, porque eu não tenho, a não ser da putaria, inconsciente, no geral, a minha lucidez, inclusive, modifica o padrão, então, o espírito, ele só vai tentar pegar o cara, os espíritos inteligentes, com intenções específicas, ou que não goste de você, uma obsessão específica, eu não gosto de você, e quero lhe pegar, tá, então, é assim que funciona o negócio, é assim que o processo, que o barco roda, beleza, abraço aí para você, para a próxima pergunta, que eu vou fazer, enquanto nós dirigimos, que eu tenho que ir para a academia, já são 12h30, segue porque atrasado hoje, Luiz Francisco Barbosa, Saulo, por que nos relatos de EQM, experiência de quase morte, ao menos na maioria dos casos, a lucidez é fantástica, a rememoração é plena, e a pessoa tem absoluta certeza, que não foi um sonho, o que não ocorre em geral, na projeção, entre aspas, que é problema, mas tem razão, embora em ambos os casos, a pessoa ainda retém o corpo físico, enfim, ela está encarnada ainda, gratidão e abraço amigo, vamos lá, primeiro eu vou fazer uma distinção aqui para você, qual a diferença, você vai entender logo quando eu fizer isso aí, tem um carro passando, eu vou dar prioridade a ele, vai lá mano, eu estou saindo, você está passando né, deixa eu botar meu óculos, para ficar fofústico, facilitar aqui esse solzão, do nosso recifão, vamos lá, eu considero, isso são frases que eu digo sempre, deixa eu botar, na verdade, eu não estou usando o fone, mas pela lei, eu não posso ficar com esse negócio aqui, mas ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer assim só, mas vai dar no mesmo né, o cara que olhar, eu estou com essa porra no ouvido, eu tenho que, porque se eu fizer barulho aqui, te lasca, aquele barulhinho que faz no começo, é porque se aperte, fica balançando na minha blusa aqui, mas paciência, eu não estou usando essa porra desse fone não, deixa eu ver se alguém deixa eu passar aqui, não deixou, não deixou, deixou, obrigado, projeção astral, e a experiência de quase morte, aliás, eu vou ser mais sincero, eu considero a experiência de quase morte, a maior experiência parapsíquica, que alguém pode ter, enquanto encarnado, o que é parapsíquica? contato interdimensional, trazendo informações, o que acontece no plano espiritual, tem diversos livros, de pessoas totalmente descrentes, sem conhecimento algum, católicos, evangélicos e tal, que ao voltarem de uma experiência de quase morte, seja um acidente de carro, seja um coma, seja uma cirurgia, o que for, que passaram anestesia geral, tiveram experiências fantásticas, e modificaram sua vida, de uma forma impressionante, perfeito? Perfeito. Essa experiência é superior à projeção astral? Sem dúvidas. Por que, Saulo? Pelo simples matemática do processo. O que é a projeção astral? Você deita, estando encarnado, sem nenhuma atribuição de doença, de dificuldade, de acidente, de anestesia e nada, fisicamente, um projetor como eu, induzo através da vontade, que através do processo do conhecimento, mais ou menos, que nós não sabemos todo, mecânico, da experiência extracopórea, a saída extracopórea, limpa minhas energias, eu sei que aquilo é um procedimento de confio, e saio do corpo. Consigo. Estudei, me dedico, continuo estudando, muito aprender, e vou continuar aprendendo por próximas vidas. Por que que eu não tenho, e nunca vou ter, no sentido de uma experiência, a proporção de lucidez, que tem uma pessoa, que sai do corpo, que teve uma experiência de quase morte, pelo fato de que, proporcionalmente, o relaxamento que eu dou no meu corpo físico, ele não é suficiente, para alcançar, o aprofundo relaxamento que acontece, inclusive no sentido do baque físico, de um acidente, onde você perde muito sangue, onde você tem uma parada cardíaca, onde você tem um coma, onde as ondas cerebrais estão quase mínimas, além de sobrevivência, muito menor que um sono teta, de ondas cerebrais mais profundas, de ciclos mais baixos, de uma pessoa, um cotidiano, de uma dormida, peraí para não cair meu celular aqui, então, por esse motivo, uma experiência isolada, de experiência de quase morte, é surpreendentemente superior, a uma projeção astral super lúcida, porque quanto mais o seu corpo apaga, mais as interferências energéticas, que são transmitidas no corpo astral, no corpo físico, pelas energias ao corpo astral, fazem a reação, tanto é verdade, que o meu trabalho energético, é para sutilizar minhas energias, incluindo o acalmar do físico, a respiração e tudo mais, para sofrer a menor, repercussão, enquanto estou fora do corpo, a técnica para sair do corpo, é relaxamento físico, e energético, além do estado emocional, que faz com que o meu corpo, fique mais calmo, durante o dia, suficientemente, para tanto no padrão vibratório, como o físico, quer dizer, meu físico relaxado, ele sofra a menor interação, e consiga ficar o mais relaxado possível, que faça com que, através do conhecimento de lucidez, e outras coisas, eu consiga ter regularidade, na minha experiência extracorpórea, só que, a experiência de quase morte, ela rompe as barreiras, da tentativa isolada, ilimitada, que é, conseguir vencer toda essa energia, porque ela se aproxima, de uma morte, o corpo tem uma parada cardíaca, as energias estão totalmente soltas, porque você diminuiu, de forma intensa, através de um coma, através de uma anestesia, onde você diminuiu, o padrão físico, em um nível muito alto, por esse motivo, uma experiência de quase morte, sempre vai ser isoladamente, superior a uma experiência, comparada diretamente, de experiência extracorpórea, porém, contudo, todavia, uma experiência de quase morte, ela muda uma pessoa, porque é um impacto enorme, enorme, mas, a regularidade diária, mesmo a experiência extracorpórea, sofrendo, pela ação física, incluindo os procedimentos cerebrais, o processo do corpo, o cérebro acordado, ela vai ser superior, pela regularidade, pela quantidade de vezes, que você consegue sair do corpo, durante a vida, e ninguém quer ter, mais de uma experiência, de quase morte, na verdade, ninguém quer ter nenhuma, ninguém quer ter coma, ninguém quer fazer cirurgia, não, estou doido, para fazer uma cirurgia, ninguém está, ninguém quer tomar anestesia geral, não, que tesão, ninguém quer, não vejo a hora de tomar, não vai, você não quer isso, faz, porque não tem jeito, porque faz parte da vida, repercussões que acontecem, situações, às vezes, uma cirurgia de saúde, enfim, então, essa é basicamente, o processo, o corpo, quanto mais relaxado está, melhor, partindo do princípio, levando essas que você falou, para uma questão muito útil, quanto melhor você cuida do esse emocional, quanto melhor você se alimenta, quanto melhor você está, em termos de estabilidade, equilíbrio físico, em respiração, diminuição, da quantidade de hormônio, que você joga, nas suas veias, diminuição, porque quando você fica nervoso, é isso que acontece com você, você joga uma bomba de hormônios em você, fica se tremendo, adrenalina, supra-renais, e todos os outros hormônios do corpo, às vezes você faz exercício, libera determinados tipos de hormônios, que facilitam o processo da calma, da felicidade, então quanto mais você cuida da base física, ela mantém ela mais calma possível, mais fácil, incluindo o processo da lucidez, porque você perde para a lucidez, porque o corpo cai muito, e ganha no processo da lucidez, o corpo consegue acordar lá fora, você consegue ter uma experiência lá fora, aí você me pergunta, como é que essa pessoa consegue trazer a rememoração, aí é uma outra história, provavelmente, com o cérebro em ciclos muito baixos, eu creio que aí você entra, e não são todas as pessoas que tem anestesia geral, não são todas as pessoas que tem isso aí, que conseguem ter um processo de rememoração alto, são algumas, então eu acho que aí entra alguns fatores, como até ajuda espiritual, porque os mentores muitas vezes não me ajudam a, tendo o corpo, eu tendo o corpo espírito, quantas vezes eles não me ajudam, a fazer rememoração, quase todas, quase todas as vezes que eu tenho que sair do corpo, que eu saio do corpo, tem um mentorzinho lá, que me pega no frontal, que pede para eu voltar, que diz que vai me ajudar, então eles conseguem me fazer, através não sei como, de técnicas de indução, de relatividade, de proximidade entre cérebro astral e cérebro físico, ela tem conhecimento da medicina espiritual, que cunha o sistema energético, o sistema astral, peraí que eu não deixo muito apertado ali, para o cara do lado, está ruim, parei igual um corno, para agora que nem um, um corno equilibrado, um safado astral, que é o que eu tenho, a diferença é que eu sou sincero, sou sincero, eu saio para a porra fora do corpo, eu fui via a taxa cheirando, fui lá em outro planeta, você foi para onde, Saulo? Para a putaria astral, irmão, Saulo, sou, só que eu saio do corpo, sou sincero, um cuzão astral, Zé Cu, sou eu, meu irmão, mas verdadeiro, e é isso aí, entendeu irmão, quer ter uma experiência da corporalidade boa, dá uma experiência de quase morte aí, quer ter uma regularidade, uma visão melhor, de um projeto astral, que também, na totalidade, da projeção astral, para concluir, uma experiência de quase morte, é superior, certo? Nessa proporção, a uma experiência extracorpórea, você tem uma ou duas pela vida, normalmente só uma, quem deu sorte, só que várias experiências extracorpóreas, irmãos, dá um embasamento, muito mais maduro, do que só, que é, é um impacto, muda a vida, é uma coisa que dá um tiro em você, é um impacto monstruoso, só que várias experiências extracorpóreas, vividas diariamente, ou toda semana, ou com grande regularidade, modificam você, de uma vez por todas, de forma coesa, sincera, calma, e intensa, mas ao mesmo tempo, suave, quando você vai tomar uma água, faz parte da sua vida, a visão do mundo, a visão perante os problemas, a visão perante as dificuldades, a visão, enfim, da equalidade, da continuidade, não é aquela coisa de crença, mas é uma perspectiva, muito mais ampla, e isso cria, dentro de um ser humano, que faz isso com regularidade, uma observação de calma, de mundo, que inclusive para muitos é assustador, como é que esse cara, quantas pessoas falam isso, mesmo sendo alma cebosa, nunca disse que não era, em termos de aprendizado, você se torna uma pessoa, você percebe isso, é um traço forte seu, a projeção modifica a sua forma de ver o mundo, muitas vezes as pessoas vão chegar, porque muitas vezes, muitas vezes, as pessoas não gostavam, e continuam não gostando, inclusive na minha família, tem pessoas, sogro, sogra, me admiram pela pessoa que eu sou, mas não necessariamente pela minha capacidade de sair do corpo, porque daquele tabu, aquela coisa de religião, não é maluquice e tal, mas as pessoas nem sabiam que eu saia do corpo, e às vezes me perguntam, cara, você é calmo, você tem um, e eu não precisava falar isso para ninguém, eu precisava falar, não, é Jesus que me salvou, e chegava, não, aí você, quando vai descobrir o que você é, que você toma um susto até, o cara sai do corpo, um negócio estranho da porra, mas elas acabam não lhe admirando, por lado da experiência extracorpórea, porque não é aceito culturalmente, nem baseamento, mas pela forma que você se porta, isso chama atenção, a ética, por que você é ético, você se lasca na saída do corpo, ou tenta, por que você se controla emocionalmente, que você quer se libertar daqui a pouco, sabe que quanto mais desequilibrado você for, mas vai ser difícil para esse processo, você vai ficar aprisionado, e vira tipo uma prisão, eu passo uma semana, duas sem sair do corpo, quando acontece um recesso proletivo, eu fico, meu, não me sinto bem, cara, era como se não fosse mais eu, assim, como se fosse uma prisão, por esse motivo esse trabalho está aqui, galera, abraço para vocês aí, deixem sua pergunta aí, obrigado pelo Luiz Francisco, pela sua pergunta, Barbosa, Luiz Francisco Barbosa, deixe sua pergunta aí, que amanhã a gente continua, pega sua pergunta, coloca aqui, vou lá que eu vou cuidar um pouquinho do corpo físico, depois da buraca, que eu andei no umbral agora, vou tentar equilibrar esse negócio aqui, F.O.I., curta as perguntas que você gostar mais, tá? Fui!